Battle Pass Season 2 anunciada e agora nós temos um review de cada coisa conforme um tempo for passado. Então nós já temos a revelação da Nyx, que foi a primeira obviamente, e agora da Amber. E vamos aqui com uma sugestão do que possa ser, com umas adivinhações, umas comparações com as imagens, beleza? E é isso aí, muito bem-vindos ao meu vídeo. E é isso, eu inverti tudo. Lembrando que se você quiser receber aulas, é só você se tornar um membro aluno do Brawl Pless aqui embaixo, beleza? Em 15 reais você vai receber uma apostila com algumas informações super importantes sobre o Brawlhalla. E também aula no Discord comigo, beleza? Pra quem não sabe, eu já chamo Nyx Wagner, tenho uma carreira bem longa aí no Brawlhalla, mas atualmente não estou jogando competitivo, mas já fui um player competitivo. Pra nem pretendo voltar. Mas é isso gente, bora lá. Vai ver meu novo banner, Symfwave. Tá legal, tá bonito o que eu fiz. Tá legal, tá legal. E aí! E aí 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Transcrição e Legendas Pedro Negri